Olá, meus amigos! Estamos aqui para mais um vídeo, né? Então eu vou sair com C3D4, normal, né? Procurando o centro. Ele veio para a alma ou a central. Eu vou normal. E vamos na central, né? E vamos jogar a abertura central. Uma linha da central que eu gosto demais é essa, olha. Essa linha eu gosto bastante. Eu acho que é uma linha, assim, agressiva, né? Isso aí eu gosto quando vem. E agora eu jogo. O grande canal aqui é tentar explorar o H6, né? Então a gente vai jogar. Veja como que é interessante o jogo, né? Aqui você espera. Por que esse lance aqui? Porque ele não pode. Para evitar esse que tem as três, ó. Ele pode trocar aqui para dentro ou trocar aqui para dentro. Não tem problema. Se ele trocar aí, eu vou lá, olha. Veja, ele troca aqui para dentro, eu vou lá. Ele... Se ele vier com essa, eu vou lá, olha. Ele não pode tomar aqui, né? Que eu poderia atacar, né? Aí, ó. Esse lance é interessante, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? É um lance gostoso, né? Provavelmente eu vou atacar, olha. Eu queria ter falado para vocês antes dele dar o lance. Se ele trocasse aqui, eu fosse lá, né? Porque aí eu atacava, ele fechava e eu vinha, olha. Recuperava a peça, né? Ou ele tomava, tomava e vinha para o canto. Seria muito interessante. Eu estou propenso a fazer esse lance aqui, olha. Mas é um lance perigoso, né? É um lance deveras perigoso, esse daqui. Se ele vier, eu simplesmente vou lá. E ele pode simplesmente trocar, né? É, esse lance é o canal, olha. Eu gostei desse lance. Por quê? Se ele trocar, a ideia minha é vir fazer a seta aqui. Hum, ele me surpreendeu, porque eu esperava a troca. Então eu vou lá, olha. Veja que agora eu ameacei, dá as duas lá, olha. Mas mesmo se ele vier aqui, olha. E eu der as duas, ele toma as duas, eu tomo as três, ele joga lá, olha. É muito interessante que pode ser pião por pião. Essas três por três pode levar a pião por pião. Veja que é uma situação curiosa, né? Eu acredito que o G7 dele é o melhor. Aí, o G7 realmente é o melhor. Agora eu posso fazer simplesmente pião por pião. Eu posso fazer o pião por pião. É uma posição, pessoal, de muita complexidade. Ele ameaçou agora, né? A troca. Eu estou vendo aqui. Porque ele tem a possibilidade. Veja, eu estou vendo um pião meu aqui, segurando essa peça e essa peça. Um pião dele aqui, segurando essa peça e essa peça. Então veja. Está três, seis, nove, dez. Está dez a dez. Então, se eu ganhar a peça lá, ele recupera. Veja, eu tomei três. E ele tomou duas. Ele joga, eu tomei quatro. Ele vai tomar quatro peças minhas também. Então vai ficar com seis a seis. Eu já vi onde está a minha seis peça. Eu vou ficar com uma peça aqui. Uma peça aqui em G1. Uma em C1. Uma em A1, A3 e A5. E ele vai ficar com uma em A3. Em H6, né? D8, B8, C7 e C5 e E3. Então veja. Agora, a partir daí, porque essa peça minha, se essa peça de C5 consegue chegar aqui e essa vem, ele me rouba a peça lá. Então o que eu tenho que ver... Veja, eu joguei, ele jogou, eu joguei, ele jogou, eu joguei. Ele joga. Agora é contar essas seis por seis. Ele vem. Eu venho. Muito difícil contar a posição seis por seis. Aí ele vem. Eu sou obrigado a vir aqui. Ah, sim. Eu tenho o C1. Que é muito interessante. Então vamos lá. Eu vou ficar com uma peça, então, em F6, G1, C1, A1, A3 e A5. E ele vai ficar com B8, B8, C7, C5, H6 e E3. Agora ele dá. Toma. Vai. Vem. Vai. E voa. Olha que posição curiosa, pessoal. Esse lance dele aqui, olha, é isso que é curioso. Eu só vou ter o C1, B2, que eu falei para vocês. Então, se ele jogar esse, esse é mais fraco, olha. Por que esse é mais fraco? Porque me dá essa opção também, olha. Então, o melhor lance dele é esse, olha. Esse lance eu achei mais fraco, mas como eu achei mais fraco? E ele fez? Ah, olha que interessante, olha. Eu jogo, ele troca aqui, olha. E ameaça ganhar a peça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse lance aqui, olha. Olha que posição curiosa. Então, o que eu vou fazer? humm, muito bom e agora eu vou trocar aqui eu sei o que ele pensou dele vir, só que a hora que eu vou ele não pode vir aí ele vai ter que sacrificar muito interessante ele pode sacrificar a peça olha, um sacrifício né esse sacrifício é muito bonito olha então eu vou ele pode sacrificar, né ah, ele não piso então lá eu posso tomar pra frente né deixa eu ver agora e pra trás eu tomo ele vem eu venho é, eu vou tomar pra trás que eu ganho na oposição olha tô ganhando na oposição olha lá e provavelmente deu um empate, né e aí deu um empate muito bonito gostei da partida muito bonita a partida cheia de alternativas, né então aí pedi empate, né foi uma grande partida e aqui empate uma boa partida sem dúvida como eu faço sempre, né eu vou continuar o jogo, né ah, ele saiu então ele saiu agora olá, meus amigos então vamos aqui agora a análise da da partida, né então veja saiu o C3D4 ele podia chamar a alma a central ele optou pela central né e eu gosto muito dessa linha aqui ela basicamente entrega o centro, né e aí joguei ele veio com a 7 que é natural o desenvolvimento eu joguei e aí quando ele deu aquele lance que eu falei na partida pra vocês né esse lance que despera o H2 né ele leva ao golpe da alma veja bem que saiu 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 numa abertura central né você chama pra um golpe da alma que dá de pretas e você vai armar o golpe de brancas como que seria? foi aquela troca que eu falei pra vocês olha porque veja ele não pode jogar aqui agora que leva as 3 né e faz dama então ele troca e aí joga lá olha se jogar aqui levou o golpe da alma ó e levaria o golpe da alma né e aqui pessoal gostei muito porque aqui essa partida ela exemplifica muita coisa que eu gostaria de dizer pra vocês e às vezes por deficiência de comunicação a gente não consegue passar né como diz não é um comunicador nato né então veja você pega uma posição dessa da abertura central é claro que se você pega e troca e vem pra linha convencional né há um conhecimento uma dificuldade maior de vitória veja ele conseguiu sair da abertura com um lance fantástico né com esse lance aqui olha aqui saiu de qualquer possibilidade de abertura né então veja que coisa é super interessante isso daqui né se joga né ele poderia inclusive olha se joga lá né ele poderia inclusive daqui olha e dá lá ó toma e toma ó que não pode atacar agora poderia simplesmente trocar aqui olha e virar uma luta sem precedentes né então vejam outra coisa que eu quero mostrar pra vocês vejam se ele trocasse aqui olha né e ao invés é ou melhor eu monto o golpe da alma né eu monto o golpe da alma só que ele não cai né ele joga lá olha aí jogaria jogaria aqui e aquele golpe que eu falei pra vocês na partida olha ele vem que eu montei contra o Vitorino pode olhar a partida em pioneiro branco esse golpe eu montei contra o Vitorino veja trocou quando ataca dá as duas lá olha e tomaria as três aqui ó então esse é o golpe que eu cheguei a comentar lá como o pessoal gosta de linhas seguras eu esperava esse lance confesso pra vocês eu ia montar o golpe da alma né mas ele surpreendentemente jogou aqui olha eu até falei que ele jogou rápido e não deu tempo de eu comentar o que eu gostaria né então veja que posição maravilhosa olha eu ataquei e ele fechou né então quando eu joguei lá veja ou ele vai jogar o B8 A7 que nunca é recomendável ou jogar o que ele jogou sacrificando a peça né aqui eu poderia jogar ser 1D2 pode não tem problema e 1D2 pode não tem problema né mas eu vi os peões né pondo os peões então veja aí eu comentei dos peões eu achei uma posição muito complexa aí ele veio eu vim e ele veio aqui olha eu esperava esse lance aqui olha por que esse lance porque se eu troco eu não posso tomar pra frente olha por que ele joga lá e aproveita minha falta de tempo veja que curioso isso daqui né então é bem curioso isso daqui mesmo né aí com a falta de tempo é claro que ele poderia ganhar porém eu não tomaria pra frente eu tomaria pra trás olha e ele viria e eu vou lá né se ele avançar lá eu acredito que a posição é igual né então veja ele pegou e jogou esse quando ele jogou esse eu troquei por que que eu não tomei pra trás porque ele dá esse e já empata de cara veja que essa peça aqui ela vem escorregando né e leva com certeza o empate perfeito então veja vai vai vem e vai aí ó aí se entra lá dá as duas tomou né então tanto faz jogar lá e vem se sai faz dama atacando e se não sai né se joga lá é mesmo jogando aqui quando joga ou domina bidiagonal ou carreirão perfeito e ainda aqui né poderia simplesmente jogar lá em vez de atacar né se jogasse lá era só jogar aqui ele ele vem ele vem né vem toma e faz a dama é claro que se deixar tomar tá empate né então aí é só dar aqui e tá empatado aí eu vi que empatava rapidamente se eu tomasse pra trás né aí tomei pra frente ele jogou veja que eu não posso jogar né um a3 b4 que ele joga lá né aí eu joguei esse eu sinceramente né é até achei aqui que ele pudesse sacrificar mas não podia atacar por causa da uma come três né então ele jogou eu poderia simplesmente tomar aqui pra frente mas aconteceria isso olha ele faria dama eu faria dama lá ele poderia vir tomar e agora minha dama ficaria morta né mas não não teria maiores problemas por que não eu jogaria ele mataria a dama só que eu ganho na oposição veja que aqui eu ganharia na oposição ficaria elas por elas né e ainda se tivesse problema é claro que a gente não precisava fazer a dama lá faria aqui também eu acredito com empate perfeito então meus amigos é o que eu falo pra vocês uma posição dessa daqui olha deixa eu voltar lá que eu me encantei com essa partida né uma com um lance desse na central eu garanto pra vocês que se faz 100 vídeos uma hora de duração nessa posição apenas e não vai se falar quase nada dela é de uma complexidade medonha fantástica isso daí vai dar coisas maravilhosas num estudo né é é o caso do Lorival que estudou 50 anos o gambito né e ainda falava que tinha muito a aprender eu estudei 15 anos a alma e perdi muita alma perco até hoje é e eu vejo assim um peso muito grande né então a abertura ela é simplesmente os melhores lances você não é obrigado a dar aqueles lances que é os livros tem senão não teria evolução né do esporte agora é difícil você quebrar é uma abertura achar algo novo é difícil justamente por isso que é esporte né a evolução no esporte ela é feita gradativamente perfeito adorei essa partida a criatividade dele em jogar né é o ataque né a casa D4 né foi uma partida que eu gostei demais ok um grande abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau